Sextou aqui no Papo com o Nutri e como vocês sabem, sexta-feira é o dia oficial do de bola com o Nutri. E nós temos aqui Lívia Roque, que esteve na última quarta-feira e vamos agora, Vânia, deixar ela no de bola com o Nutri. Eu quero ver, é papo rápido assim, tá, Lívia? O que vier na sua cabeça, você fala. O que vier na sua cabeça, você fala, mas você também pode desenvolver, mas eu quero pegar o que vem primeiro. Primeiro insight, tá? Primeiro insight, tá? Preparada? Preparada, vamos lá. Gente, rapidinho, só que a Lívia foi uma das, assim, mais únicas que, ela pode até estar um pouquinho nervosa, mas ela não transparece. É, tô tranquila. Não, vamos. É, vambora. Se as redes sociais acabassem agora, você sair do podcast e não tem mais, o que você faria amanhã? O que eu já tô fazendo, porque a nossa marca pessoal, ela é além da rede social e a gente cultiva um relacionamento muito poderoso no offline, quando a gente é a gente mesma, quando a gente mantém. Exatamente o que a gente tá mostrando lá, a gente mostra no offline também. Então, eu continuaria com os meus relacionamentos, porque tudo na vida é relacionamento. O que a gente consegue construir, tanto no digital, quanto fora dele, é com base em relacionamento. Então, é só fazer relacionamento, mas no offline. Perfeito. Se você pudesse definir 2023 em uma palavra, qual seria? O que você espera pra esse ano em uma palavra? Transformação. Ai, adoro. Adoro transformação. Adorei. Acho que a gente veio de um, de pandemia e as pessoas estão precisando, de fato, serem transformadas e se sentirem transformadas e encontrarem o seu próprio potencial. E o digital, apesar de parecer estar saturado, ele tem muito espaço. Então, todo mundo pode se beneficiar do digital. É uma grande corrente do bem, porque a gente consegue ensinar e outras pessoas vão ensinar e outras pessoas vão ensinar e outras pessoas vão comprar de você. Então, é uma teia. E isso é muito poderoso. Qual a sua palavra, Vânia, pra 2023? Realização. Pra mim é networking. Olha que legal. Eu tava em 2002 com o Network, esse ano eu vou repetir. Gostei muito. Ouvir o que os outros pensam ou nunca mais ouvir? Ouvir o que os outros pensam. Porque senão a gente não consegue mudar. Perfeito. E você nasceu de novo, não pode ser empreendedora. Então, o que você seria e por quê? Arquiteta. Eu amo. Amo arquitetura. Inclusive, eu fiquei meio com essas questões quando eu fui fazer faculdade de publicidade, porque eu queria muito ser arquiteta. Então, eu seria arquiteta. É por isso que os stories dela são tão lindos, né? Lindos. Porque ela tem um senso estético muito grande. Você tem um senso estético muito grande. Eu gosto. Eu gosto. Lívia, finalizamos, tá? Última. Lívia, o que é uma mulher de sucesso pra você? Uma mulher que lidera outras mulheres, principalmente. E que lidera a sua própria intuição. Intuição, que lidera o seu próprio movimento. Que consegue se bancar. Bancar as suas próprias escolhas. Acho que seria isso. Amei. É, uma mulher que banca as suas próprias escolhas sem medo do que os outros vão pensar. Sem vergonha. Ela sabe o que ela quer, ela vai lá e faz. Independente. Porque a gente nunca vai agradar todo mundo. Então, isso é muito importante. A gente saber que a gente precisa se agradar pra chegar onde a gente quer. Uma mulher livre. Então, uma mulher livre. Uma mulher livre pra escolher. Adorei, gente. Você vai amar, indomável. Você vai acabar assim, ó. Ai, já vou deixar o outro. Mais poderosa ainda. Porque eu leio vários ao mesmo tempo. Eu também. Eu também sou dessas. Eu tenho cinco ao mesmo tempo. Eu sou pessoa com TTH que fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. Será que eu tenho TTH? Tô até meio confusa agora. Aqui, ó. Eu perdi a conta de se eu não destruir o microfone. Quantas vezes eu... Obrigado. A gente amou. Obrigado por participar. Obrigada. Eu aprendi muito. Não, eu também, né? A gente sempre aprende, né? E eu aprendi muito também. Porque a gente aprende quando a gente tá falando sobre aquilo. Sobre qualquer coisa, né? Todo momento que a gente tem é um aprendizado. Obrigada, gente. Eu amei estar aqui. Eu amei mais. Gente, tchau. Tchau. Um beijo. Até a próxima. Tchau.